Olha lá, ó, CBLOL, foto entrega local de decisão no Rio e vazou. Quem tirou essa foto? Eita, alguém... Rapaziada, eu vou falar pra vocês. Eu tomei um xingamento da Riot, do Tiagão ainda ano passado, imoral, porque eu mostrei um vídeo aqui que a galera mandou pra gente da PEN e da NTZ na final do ano passado. Um minuto antes de abrir o CBLOL, e aí dava pra ver onde era o lugar, tá ligado? Um minuto antes de abrir. Imagina isso daí, que a Riot devia estar guardando o anúncio, não sei o que, e rola uma foto dessa. Meu amigo... Alguém vai ser demitido, tá? Alguém vai ser demitido. Essa foto aí que vazou foi rajada. Vai ser no pão de açúcar? Vai ser no pão de açúcar. Mas aí é o momento que fica a dúvida, né? Pão de açúcar, resga jogando. Será? Tchau. Tchau.